Bom dia, gente! Hoje eu vou começar um vlog que eu tô ansiosa há muito tempo, inclusive já deve estar aí na capa do vídeo, que é A nossa geladeira vai chegar! Gente, eu não acredito! Sério! A gente mora aqui há mais de um ano e assim, ó, tá vendo aqui? A gente mandou fazer o espaço pra aquela geladeira maior, porque, ó, tá vendo aqui o filtro? O filtro fica atrás da geladeira Justamente pra ser aquela geladeira junto com o filtro, sabe? E a nossa não tinha E eu sempre tive o sonho de ter aquela geladeira side by side, sabe? Duas portas e tal E quando a gente foi, quando a gente casou e foi pro apartamento, não tinha como, porque lá já tinha móveis planejados E já tinha espaço pra geladeira, a cozinha era minúscula E acabou que a gente teve que lidar com o seu nome, não dava pra ter uma geladeira side by side Mas aí quando a gente veio pra essa casa eu falei, eu quero a minha geladeira E essa daqui a gente já pensou em botar lá atrás na área gourmet Que a gente quer fazer porque a gente sente falta de estar lá atrás fazendo churrasco Tinha que vir aqui pegar uma bebida e tal E além de que seria uma geladeira de apoio Então se quer, por exemplo, vai ter um evento, quer botar uma carne, alguma coisa Toda hora a gente tinha que vir aqui dentro Aí era meio ruim porque, por exemplo, lá ia ter um churrasco Aí a gente toda hora, ah, pega tudo, traz pra cá, bota pra lá, não sei o que E tendo essa pra botar lá atrás ia ficar bem melhor E então quando a gente veio pra cá, aí quando fizemos os móveis Eu deixei o espaço aqui da geladeira pra quando der se colocar E ficou esse improviso aqui, ó E ficou esse improviso, esse buraco imenso E o filtro aqui do lado, nesse banquinho, isso aqui me irrita demais Além de que assim, a gente coloca um negócio pra encher Aí não dá pra encher direto a garrafa Aí a gente coloca a leiteira, tá uma zona A gente coloca a leiteira aqui E aí nisso a gente vai fazer outra coisa E esquece, aí mora tudo, mas isso é o tempo todo É um saco, sério Só que assim, além de que geladeira é uma coisa muito cara Tipo, muito, muito cara Eu não achava nenhuma que eu amasse, sabe? Eu procurava, procurava Eu gostava de umas coisas, gostava de outras E não amava total Então eu meio que ficava adiando essa compra E ficava, ah, quando achar uma Ou tipo, quando essa entrar na promoção, não sei o que E aí às vezes eu entrava e eu ficava com dó Eu ficava, hum... Aí Beto sempre quis Beto, meu marido Sempre quis comprar no site da Brastemp Porque a gente tem desconto Porque a gente ganha pontos A gente tem o cartão da Brastemp E a gente acumula pontos, né? Então daria pra abater esses pontos no valor Só que na Brastemp Algumas coisas eles fazem os modelos tipo com poucas unidades Por exemplo, eu vou mostrar aqui o nosso fogão Aqui o nosso fogão Se você for entrar hoje no site da Brastemp Ele nem tem mais Porque ele é um modelo que fizeram poucas unidades Vendeu, acabou e é isso Diferente da lava-louça e dessa geladeira Que qualquer época que você entrar vai ter esse modelo, entendeu? E essas geladeiras mais caras, eles fazem isso, entendeu? Aí faz o modelo, vende e acabou E então nem sempre tem essa geladeira, esse modelo Side by side com filtro Na verdade, quando a gente entrou, quando a gente veio pra cá e foi olhar Tinha um modelo que era realmente side by side com filtro Só que eu não gostei muito E aí eu comecei a procurar os tipos de geladeira E tem vários tipos Tem o modelo side by side Que são duas portas Vou botar uma foto aí Vou deixar aqui, ó O modelo side by side que são duas portas Que abrem assim E um lado é freezer e outro é geladeira Tem o modelo front door Que são duas portas em cima E um gavetão em baixo Que é o freezer E tem o modelo de quatro portas Que é o que nós compramos Que o modelo de quatro portas São duas portas em cima da geladeira E duas portas embaixo do freezer O modelo side by side Que é o que eu acho mais bonito Que eu acho mais clean e tal Eu senti que eu não ia me adaptar Porque há muitos anos Desde que lançou a geladeira inverse Que é a que o freezer é embaixo E o parte do refrigerador em cima Minha mãe comprou Então há muitos anos eu tenho esse tipo de geladeira Então eu conmorava com minha mãe Quando eu casei a gente pegou esse modelo também Até os pais de Beto e meus sogros Quando eles estavam querendo trocar de geladeira Eu falei, compra essa que é muito melhor Aí eles ficaram meio assim Mas compraram e viram que é muito melhor Ainda mais pra quem é alto, né E eu nem consigo mais me imaginar Indo lá embaixo todo dia pegar legumes, sabe Então isso eu fiquei Acho que não vai ser muito funcional pra mim A geladeira side by side E aí eu tava querendo a frente dó Só que ao mesmo tempo eu achava a side by side mais bonita E aí cada uma tinha os prós e os contras E eu tava olhando da Samsung Só que eu tava lendo muitas coisas sobre a Samsung E as pessoas falando Quando tinha um problema pra achar a peça Era muito complicado E aí isso tava me deixando meio assim Porque a Brastemp é uma marca que eu sempre gostei A minha mãe sempre teve tudo da Brastemp E quando a gente casou também A gente nunca teve problema E caso tivesse É mais fácil de achar peça De ir na assistência Pelas experiências que nós já tivemos, entendeu Então a minha família toda é time Brastemp Brastemp patrocina nós aí Nossa, meu Deus Mas enfim E aí Eis que a gente entra na faixa da Brastemp E agora lançou um novo modelo Que é o de quatro portas Esse é um lançamento desse ano Pra várias marcas Então tem da LG Tem da Samsung A faixa de preço tá a mesma Eu acho que é da LG Que é a mais barata Que é a metade do preço Da Brastemp E da Samsung Mas E cada uma tem suas tecnologias Mas depois eu vou falar mais Quando ela chegar Das tecnologias dessas Mas enfim Moral da história Tô falando um monte aqui O bom de morar em casa, né Ai gente, eu amo Primeiro que Eu não preciso medir nada Porque a geladeira vai passar pra porta Porque a porta é imensa E outra coisa A gente vai tirar essa geladeira E passar pra cá Porque eu não sei se o cara Já vai botar a geladeira aqui Que vai entregar O prazo eram 10 dias A gente comprou No final de semana Se eu não me engano Eu sei que demorou um pouquinho Pra atrasar Porque como era uma compra cara O pessoal do cartão ligou Pra saber se É no dia seguinte e tal Pra saber se a gente É feito mesmo essa compra Mas se chegar hoje Vai ser muito rápido mesmo Porque ainda mais que eram 10 dias E eu peguei o frete econômico Pra economizar, né Que é claro Eu sou dessas A gente tá querendo pegar Essa aqui E botar aqui Porque o que que acontece Quando a gente trazer Essa pra cá Vai ter que deixar 3 horas Desligadas Porque quando você Me deixa a geladeira Não pode desligar ela Imediatamente Mas a questão é outra Por quê? Essa geladeira aqui A gente vai precisar de ajuda Pra levar lá pra trás A gente não consegue Então vai ter que deixar Aqui a celvinha E vir ajudar E a outra coisa é Quando o pessoal Vier trazer Esse espaço já tá vazio E também É a gente pegar O... Depois que tiver A geladeira aqui A gente pega tudo dessa E passa pra lá Enfim, não sei se vocês estão entendendo E a última coisa É que a instalação É gratuita na Brastemp É um outro ponto também A da Samsung Não tinha instalação grátis Eu não sei se é fácil Se é difícil Enfim Mas essa tinha Só que eu vou ter que agendar Eu acredito que só dê Eu tentei agendar antes Mas eu não consegui Então acredito que só dê pra agendar Quando a geladeira chegar Então... Mas o que que tem a instalação? Não é só botar na tomada Porque isso eu sei fazer, né? Mas é porque tem um filtro de água Então tem que conectar Esse filtro na parede e tal Aí eu prefiro que eles façam Não é tranquilo Então é isso Mas enfim A transportadora disse que vai vir Hoje 11 e pouca da manhã Então a gente tem que fazer isso agora Vamos lá Gente, então ficou assim Aqui a gente vai tomar café também agora A geladeira ficou aqui Tem que esperar 3 horas pra ligar ela Então vai ficar aí por enquanto Aí... Aqui, ó Ficou espaço pra eles passarem E da geladeira Ah, mas tem um detalhe Que eu esqueci de falar O detalhe é Que eu fiz esse molde aqui Pensando nas geladeiras da Samsung Que se viu uma medida padrão Só que essas de 4 portas Que na época não tinham sido inventadas Que foi alguma coisa Eu acho que desse ano Ou do final do ano passado Elas são mais altas Então A gente vai ter que fazer umas modificações nesse armário Ai, que beleza Mas enfim Aí eu tô pensando em Diminuir aquela porta lá de cima Aqui Tá vendo? E fazer um nicho Enfim, vamos ver E aí tem outro detalhe Que eu não sei Se a geladeira vai caber Porque tem... Então... Olhando as medidas da geladeira Ela não cabe aqui Mas eu... Eu acho que vai caber Por quê? Vou mostrar Se você olhar a geladeira aqui Lá atrás ela é mais baixa Porque aqui, ó Tem essa medida E eu tô contando que a outra vai ser isso também Na frente vai ser mais alto E aí por isso Vai caber aqui, entendeu? Vai ter esses dois centímetros Porque... Por dois centímetros Não cabe Só que se na frente for mais alto Como a parte da frente não fica dentro do nicho Vai caber Então vamos torcer aí Vamos torcer pra que dê tudo certo Porque senão a geladeira vai ter que ficar pra fora Nem sei o que que eu vou arrumar da minha vida E olha só aqui, ó O filtro E tem outro detalhe também Sobre o filtro A gente mora numa casa de dois andares E assim Precisa de uma pressão mínima Pra esse filtro funcionar Então Pelos meus cálculos Não tem essa pressão mínima Mas vamos torcer pra que dê tudo certo também E que... Funcione É... Eu não sei se o meu cálculo tá certo Se tem a pressão Se não tem Mas... Vamos torcer pra que funcione o filtro Senão a gente vai ter que botar uma bomba pressurizadora Lá na caixa d'água Ai, ai Não tá fácil essa saga da geladeira Se eu soubesse que ia ser tão perrengue Tudo isso, gente É por causa do filtro Porque se não fosse pelo filtro A gente poderia ter comprado Uma geladeira no site da Bras Tempo que era um quarto do valor Sim, um quarto A gente não ia pagar nada da geladeira Por causa do ponto Mas se eu soubesse que ia ser tanto perrengue Assim, não teria me metido nessa Mas vai ser uma coisa pra vida, né? Vai ficar aí pra sempre Seja lá dele Então... É isso Vamos lá Esperar, no caso, né? Tomar café da manhã Gente Gente, eu tô gostando bastante da Brasemp É a segunda vez que a gente compra no site deles Porque antes a gente comprava em outro site Mas nós compramos o Frigo Bar, né? Que inclusive foi grátis E nós pegamos total ele com os pontos do cartão Mas enfim Eles acabaram de me ligar pra saber se poderiam entregar hoje O que eu achei muito bom Porque tem empresa que vai entregar um negócio imenso E simplesmente nem avisa o dia que vai Você tem que ficar todos os dias à disposição Eles avisaram Deram uma previsão hoje E me ligaram ainda Falando que ia entregar a partir do meio dia Se poderia Se eu estar em casa Eu falei que sim E eles falaram que vão mandar a assistência técnica amanhã pra instalar Então eu tô achando muito bom Sério Gente Chegou a geladeira Mas aconteceu o que a gente temia Não coube Olha como é que tá aqui na frente Cheio de coisa Olha o estado Olha só Então, gente O pessoal falou A geladeira é muito pesada São 160 quilos Eles amaram Que aqui foi super fácil Porque tem essa portona E tem o portão de garagem Então foi super tranquilo de entregar É... Mas enfim Só que não coube Ai, meu Deus A gente vai tentar tirar as portas do armário Pra ver se vai entrar Porque aí se não entrar A gente vai ter que remarcar a instalação Pra sexta Porque aí sexta o marceneiro vai estar aqui Aí a gente vai pedir ele pra Tirar o armário Gente, tiramos a porta do armário Pra ver se agora ela vai entrar Ai, meu Deus Se eu olhando Ai, quase que eu caio Olhando assim parece que não entra não Ai, vamos ver Vamos ver Ai, meu Deus Gente Vou tirar A geladeira vai ter que ficar assim Porque o pé dela tá desnivelado O pessoal a princípio vem amanhã Estalar A gente tá vendo o que que vai fazer Ai, meu Deus Ai, agora eu vou tirar os plásticos ao vivo A realização de um sonho Ai, meu Deus E a gente não vai colocar as coisas hoje na geladeira Porque eu quero fazer um vídeo organizando a geladeira E eu quero comprar organizadores também Pra deixar ela bem top E porque como vai ficar ela aqui O cara ainda vai estalar A gente quer só depois de botar aqui Mas Você é da time que deixa o plástico ou que tira o plástico? Eu sou que tira o plástico por muito prazer Você quer tirar algum plástico? Não Ai, eu tenho uma sensação muito boa Ó, isso aqui como é que era Ah, olha Bandejinho É, porque a gente tava em dúvida Se dava pra encher Tipo Ó, por exemplo Se eu quero pegar a leiteira pra fazer café Ó Café Legal Nossa E gente Foi uma A gente arriscou Porque a gente comprou uma geladeira super cara O preço de um carro Sem ver pessoalmente Foi Fomos cansados Não fomos? A gente não viu Ah, mas a gente sabe A gente tem esperança, né? É Que a brastempo é boa Tudo isso, né? Não, mas a qualidade eu não tenho dúvida Só que a questão estética Eu tava tipo Será que é exatamente a cor do site? É Mas a brastempo normalmente é bem real Eu peguei de paramos Todos os outros produtos que a gente tem Aqui são Mas A gente já até conhece os entregadores Eles ficaram super felizes De ser aqui Porque Aqui é muito bom Porque tem uma porta imensa Então E não tem escada Porque Pra quem mora em apartamento Quem mora em apartamento Tem que medir antes, sabe? Pra ver se vai passar pela porta e tal Porque eles não sobem Mais de três andares de escada Até porque pesa 160 quilos Sim Meu Deus E tá vendo? Ela é inverse Que é o estilo que eu gosto Que o freezer é embaixo E a geladeira é em cima Vamos ver se vai dar pra abrir Aqui que é o puxador Eu tenho que Tenho mania de abrir pelo lugar Que não é puxador Eu achei bem clean Quem quiser Essa aqui Tem plástico aqui Ah, tá Nossa É um goçante isso aqui Que beleza Olha sim Deixa eu ver Aqui atrás É um negócio do gelo Se quiser tira aqui Não vou me restar agora Tem bastante suporte Muito bom Legal Aqui aí Deu atrás Aqui São as prateleiras Uma coisa que eu tava Que susto, Roberto O que que você fez? Você que apoiou ele Ah tá Ai meu Deus O pé tá desnivelado Eu achei que eu joguei Meu Deus Eu já não partei Uma coisa que eu tava Meio que com medo Que eu acho que é É que não dá pra Regular as alturas Das prateleiras Tá vendo? Só tem essas alturas É fixo É tipo assim Dá pra você tirar a prateleira Mas Não dá pra mudar de lugar Não dá pra mudar de lugar Por enquanto Eu acho que os pontos negativos Delas são esse O preço E essa questão Da prateleira Mas de resto Parece que É muito bom Porque a nossa Eu vou mostrar ali pra vocês Ela tem Bastante opção Pra botar As prateleiras De altura Ah isso aqui É uma gaveta Isso aqui é uma gaveta Ó Que aí você pode Tipo Pra pegar as coisas do fundo Maneiro né A gente não sabia disso Ignorando absolutamente Tudo que a gente tem pra fazer Pra ficar tirando quase Desmover Ela parece ser bem iluminada Tem várias luzes Do lado Do aqui Olha Bem chique Tá vendo? Uhum Nossa Eu achei muito chique A maioria Do que eu adorei É mais simples Nessa parte Essa Que fosse cromada Aqui E outra coisa Que eu tava querendo Era uma que fosse fácil A questão do filtro Essa aqui é ó É aqui que você troca o filtro Então Você não precisa chamar ninguém Você consegue facilmente Sem precisar arrastar a geladeira Nem lá Aqui o manual dela Amei E engraçado que a gente já leu Esse manual inteiro né É Na internet Antes de comprar Assim A gente leu o manual todo Tá Agora Daqui a pouco eu volto aqui Com vocês Aqui gente Vou mostrar Olha só o que eu tinha falado A geladeira ficou aqui Nessa Essa aqui Tá vendo Tem bastante opção A geladeira tá uma zona Não repara Tem bastante opção De regulagem Tá vendo Da prateleira No final das contas A gente deixa só em uma né Pelo menos A gente é assim Pega Bota E fica pra sempre aqui Inclusive Antes era mais pra baixo Só que uma vez A gente teve que botar Por causa de um bolo E aí ficou assim pra sempre Ficou assim pra sempre Enfim É A diferença é que Essa daqui Ela é mais profunda Tá vendo A parte do De lá Só que isso acaba Que é um pouco ruim Porque As coisas lá de trás A gente acaba esquecendo A outra é um pouco mais larga Só que é mais fina E também tem mais espaço Aqui na porta né Essa aqui Só tem esse espaço aqui Aí E a gaveta aqui É uma gavetona só Tá vendo Tem essa divisão aqui Mas Vou mostrar agora Como é que ficou Tá aqui Realmente não coube Vai ter que esperar O pessoal nivelar o pé Porque É por isso que eu botei Esse papelão aqui Pra ela não ficar sambando Tanto Mas não deu pra entrar Porque olha só Aqui ó Tá muito alto Tem que abaixar isso Pra ficar ó Tá vendo que ele tá em pé Vou até botar assim ó Tá vendo Aí tem que abaixar esse pé E Aí ela aqui Essa parte espelhada É bem bonito Depois eu vou mostrar Todas as funções Na resenha dela Porque ela tem Muitas funções legais Aí aqui o puxador É Tá vendo Tá vendo Tá vendo Por dentro Ela é bem largona Bem mais larga Que a outra Só que ela é mais estreitinha Aí as prateleiras E tem essa questão Que não dá pra Pra subir Mas aí por exemplo Bota o pote em cima do outro Aí é tranquilo E o que eu gostei É nesse espaço da porta Tem bastante espaço Tá vendo Aqui também Muito espaço Só que tem Mais visória Né É Isso Esse espaço da porta Dá pra você mudar Tá vendo Dá pra fazer Umas mudancinhas É Aqui A gaveta Que eu provavelmente Vou botar frizz Eu achei muito bom Ou tipo Pode botar Tipo Danone Também Né Legal Negócio do filtro Que eu falei As gavetas De legumes Que aí agora São divididas Né E essa prateleira aqui Que vem assim Então tipo Se tem coisa aqui no fundo Que é ruim de você pegar Você só vem assim Com ela pra frente Aí Deixa eu fechá-la aqui agora Agora aqui debaixo O freezer Que as duas partes São iguais Né Que eu gosto bastante Porque tem geladeira Que isso aqui na porta é reto Deixa eu mostrar aqui A minha Ela tem Esse espaço na porta Tá vendo O freezer é assim Tá nojento esse freezer Gente E eu gosto desse espaço Na porta Que eu boto Essas coisas Tipo Bacon Tá vendo Linguiça Essas coisas Menorezinhas Pra não ter que ficar Catando ali dentro Só que essa Acaba que tem pouco espaço Né Na porta aqui Essa não Então dá pra organizar melhor Tipo Aqui bota bacon Aqui linguiça Enfim As gavetas Do freezer Esse aqui ó Grandona E esse aqui Que eu acho legal Que aí você puxa Que aí não fica ruim De pegar lá atrás Porque aqui no meu Deixa eu mostrar Fazendo a comparação Tá vendo Aqui é ruim Porque eu tenho que Tá tirando as coisas Da frente Pra pegar lá atrás Ali não Então Isso é muito bom E aí Os dois São iguais Tá vendo Top né Me diz aí O que que vocês acharam Comenta aí Agora eu tenho que arrumar Que tá uma bagunça Mas vai ficar assim Pelo menos dá pra passar Aqui né Por enquanto Até instalar de verdade E Eu tive que limpar Aqui a cadeira Porque o moço Foi segurar a cadeira Ele tava com a mão suja E sujou Aí eu limpei Tô esperando secar E tá uma zona Essa casa Cheia de lixo ali E o que que eu vou fazer Primeiro eu vou esperar Instalar essa geladeira amanhã Aí amanhã Quando tiver instalado Eu vou passar as coisas Dessa pra cá Aí depois a gente vai tirar Essa levar lá pra trás E aí eu vou limpar Essa geladeira lá atrás Mas eu vou mostrar tudo Pra vocês em vídeo Inclusive já comecei A editar esse vídeo Aqui de hoje Gente eu vou finalizar O vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo de hoje Não esquece de se inscrever No canal Pra ver a geladeira Montada No lugar Instalada Inclusive eu vou fazer A organização da geladeira Então se vocês querem ver Comenta aqui Que eu vou fazer o vídeo Organizando Porque eu amo A organização da geladeira Eu tenho prazer Em assistir esses vídeos E eu vou mostrar também Comprando Os organizadores Então se vocês querem Dos próximos capítulos Não esquece de se inscrever Deixar o like E deixa um comentário Também Então é isso Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON